O primeiro é um reconhecimento de que o nosso esforço vem sendo bem sucedido. Para nós é muito importante o Brasil, historicamente conhecido como um país marcado pela fome, e, ao mesmo tempo, é um país que sempre produziu alimentos. Então, a FAO valorizar esse esforço que o Brasil fez de conseguir aumentar a sua produção de alimentos, mas, principalmente, levar a renda para as pessoas, garantir que as crianças se alimentem através da merenda escolar, que hoje no Brasil atinge 43 milhões de crianças, significa que o nosso esforço não só foi bem sucedido, como também que a gente pode servir de exemplo para outros países e nos estimula a continuar trabalhando. A FAO é nossa grande parceira. O Brasil tem uma estratégia de cooperação com países amigos. Nós queremos não só dividir nossas experiências, mas também aprender com outros países. E a FAO tem sido um parceiro nesse processo, nessa construção da cooperação. É muito importante para a gente estar trabalhando com a FAO hoje, e o Graziano tem sido um apoiador fundamental. O Graziano tem uma larga experiência, não só por ser um especialista, um grande especialista nesta área, mas começou toda a agenda da construção da luta contra a fome no Brasil, apoiando e assessorando o presidente Lula. Foi o primeiro-ministro nosso na área de segurança alimentar e nutricional. Tem também uma parceria grande na construção dessa agenda na América Latina. Portanto, ao assumir a FAO, ele traz para dentro da agência essa experiência, essa parceria e esse espírito de que a luta contra a fome não é só uma questão de crescimento econômico, que não basta crescer, que nós precisamos ter uma política clara de garantir acesso à alimentação à população pobre. Então, para nós é fundamental essa parceria, é uma alegria contar com o Graziano aqui na diretoria-geral. E aí o Graziano